Música Tudo indica que este salmo foi escrito por um idoso, alguém que teve uma longa caminhada com Deus, mas a despeito de uma vida com Deus, foi acusado falsamente. Todavia, do alto da experiência da vida, o autor afirma com convicção, Deus é a minha esperança. Sim, grandes coisas Deus tem feito, ninguém é semelhante a Ele. Você que já viveu longos anos, parabéns por caminhar ao lado de Deus. Transmita essa experiência às novas gerações, certamente os jovens serão abençoados.